Se você conseguir enumerar para a gente alguns 3, 4, não sei, erros de gestores de vendas. O primeiro deles eu diria que é não acompanhar e não treinar bem as suas equipes. Esse eu acho que é o grande pecado de um gerente de vendas. Ao invés de delegar, ele delarga. Exato. Ele deixa, então ele vai lá fazer, fica sobrecarregado, já vi isso, e a equipe não desenvolve e ele acaba não desenvolvendo também devido à sobrecarga dele. Então eu vejo que o principal ponto é ele não delegar, não desenvolver. Às vezes por medo. Às vezes você não percebe isso, que tem gerente que fala assim Ah, eu não vou deixar o meu vendedor fazer isso, senão esse cara vai roubar a minha vaga. Tem muito disso. É um receio de perder, não sei se poder ou perder a posição ou ciúme do ato de vender que ele quer vender, porque às vezes ele veio de vendas, mas você tem de ter esse desapego. Se você não tiver um desapego, você não avança não. Deixa eu estender, nós estamos falando em erro, mas para ser um bom gerente de vendas, obrigatoriamente, ele tinha que ter sido antes um vendedor? O que você acha? Ó, de preferência eu diria que sim, mas não é essencial não. Não é condição sine qua non padrão não? Às vezes, quem sabe gerenciar bem uma equipe, mesmo que tenha vindo de uma área técnica, ele consegue gerenciar uma boa equipe de vendedores, porque ele sabe o que tem de fazer. Show de bola. Fala para a gente outro erro que você vê um gestor de vendas cometendo, principalmente, hoje você tem quantas lojas no Grupo Zeno? São 440. 440. E combustível? E posto de combustível? 360. Mas vale lembrar que os postos usam a nossa bandeira, eles são franqueados. Entendi. A operação não é nossa. Tem um modelo de negócio, né? É, nós somos distribuidores, exato. Entendi. Não é mesmo assim, você tem uma baita de uma expertise frente a esses diversos líderes, com certeza há erros que vêm à tona. Fala para a gente outro erro que deve ser corrigido. Olha, eu vejo que outro erro básico é a pessoa, na hora de contratar, muitas vezes está faltando alguém na equipe, e contrata sem tomar os devidos cuidados. Eu falo que da quantidade se tira a qualidade. Então, se alguém tiver de contratar, entrevista 8 para você tirar 1, que com certeza a sua escolha vai ficar muito melhor do que em vez de 2 você tirar 1. Pelo amor de Deus, não tem a pressa para corrigir isso. Exatamente, é. Porque o que eu percebo é que não adianta se você contratou um goleiro e você quer que o cara seja centroavante. Já contratou errado, vai ter que demitir. Então, tudo está na contratação. Eu diria que boa parte dos erros está na contratação e depois está em outro lado. Muitas vezes eu já escutei alguns gerentes falarem, ó, eu fiquei com fulano aqui 2 anos, ele era extremamente fraco, eu fiquei tentando, 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 deveria ter feito isso há um ano e meio atrás, pus um outro no lugar agora para ficar na colocação dele, na posição dele, e a venda foi lá para cima. Então, tem hora que nós acostumamos com ruim também. Então, é outro ponto. Como que você ensina seu gestor a contratar? Ó, tem lá nos nossos procedimentos, ele vê, né, até conversar. Eu diria que o currículo é muito frio. O papel aceita tudo. Essa entrevista, esse cara a cara é essencial porque você vê como que a pessoa se expressa. Se for uma pessoa extremamente retraída, que nem olha nos olhos, que fica olhando para o chão, que sempre gostou muito da tarefa técnica de computador, você vai ver que ela vai ter mais dificuldade para se adaptar em vendas do que é uma pessoa comunicativa. Perfeito, Zema, perfeito.